um oferecimento zip lá você encontra as melhores camisas fala galera tranquilo trazendo pra vocês mais um vídeo aqui disse que galera estamos de volta aqui no GTA sandras vamos lá da continuidade a nossa série mano beleza eu vamo lá então cara é bom vou fazer essa missão da rodelinha né velho ia fazer a missão do uso mas eu tô com medo de rapaz acontecendo aqui polícia mano ver que eu vou fazer agora mas regou a rego beleza vamos lá então vou fazer essa missão aqui da rodelinha o último voo de torino oi 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 E o Torino? Sim, ele está lá. Aparentemente, ele está precisando pegar alguns mercados e cortar um helicóptero. Eles já começaram a montar bolsas. Algo sobre Torino não adianta. Olhe de volta se você ouve algo. Eu não sei se precisava de... Palete, mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que é difícil, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Relaxa, baby. Beleza, chegamos aqui. Já pega. Que isso? Ah, tem que matar esse cara aqui, mano. Qual foi? Como que sobe lá? Eita, eita. Ele está atirando. É tu? Ah, beleza. Mentira, não passa, mas ele passa, mano. O que está acontecendo? Beleza. O que é isso aqui, mano? 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 Agora você sai da casinha, né? Boa. Nossa, eu pedi muita vida pro aquele cara ali, mano. Sério mesmo. Eu pedi muita vida pra aquele cara ali, mano. Merda, hein? Ah, e agora? O que é isso? vacilo opa acho que não pode falar nessa que não é o tal comer essa missão vai chegar não são muito chato posso até morrer mas depois passar a missão pelo amor de deus não só me chatinha o terceiro dela já que vai fazer agora é por aqui mesmo o nome daquele lança-missil teleguiado não caraca eles foram ali para eu só pular aqui velho a alma é muito longe bando ou a levanta levanta e bota mas foi o policial aí a gente foi pela outra estrada beleza então eita lagueira é isso da lei do nada cara vai e aí 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 e acertei em vai acerto mano não acertou a velha só de palhaçada as polícia a pesar de colete qualquer jeito o ruim é que nem só perco mais arma tudo te ferrar mano na moral eu tava preparado para essa missão não tava simplesmente não tava ah vamos lá então vou a munichão vou comprar alguma coisa e aí a avó lançou ainda lá que para um pouco prá um pouco é isso aqui no corpo véi Eu sei o que eu vou fazer já. Ah, desce, desce, CJ. Cadê? Pô, já estamos lá? Pô, é mentiroso do programa. Estava devagarzinho. Tá certo. Não vou fazer curva não, entro para o mato, sei lá. Será a outra estrada? Caraca, hein, mano. Complicado, hein. Não está esperando essa missão, velho. Está esperando qualquer uma menos essa. Ah, velho, olha isso. Acho que vai dar ruim de novo, cara. Olha isso. Vendo em PC ainda conspira, velho, por favor deles. Beleza, então. Ah, vem a chance agora, velho. Se não... Pô, tirei nada de vida dos caras, velho. Tem que meter RPG mesmo. Ah, ai, velho. Nossa, o cara de... Deserte Eagle, mano. Calma, caminhão. Ah, velho. Cadê, mano? Desce, CJ. Meu Deus, cara. Aí. Vasa da minha vida, mano. Pô. Nossa, eu recuperei todos os dinheiros gastos na Monation. Ainda bem. Vai com Deus, mano. Quem dera o Toran e não estivesse naquele helicóptero lá mesmo, hein. Quem dera o Toran e não estivesse naquele helicóptero, mano. Beleza, então. Esse vídeo vai ficar mais curto agora. Vou poder só fazer nossa missão, né. Se eu não vou... Ah. Vamos lá. Fazer a missão do Uzi agora. Espero que não dê ruim nessa, né. Vambora. Beleza, chegamos aqui no Uzi. Agora vamos lá fazer a missão... Dele. Espero que não seja assaltando fibras, senão... Não tenho fôlego ainda. Ah. Tá, beleza. Três minutos só. Vamos dar rolê aí. Oito horas lá. O relógio, um ponto. Vamos nessa, velho. Ah, assaltam fibras. Eu tava temendo que fosse essa missão, velho. 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 Ok, cara. Viu? Eu sei que você está tentando fazer desculpas agora. Olha, CJ. Eu preciso alguém de fora da triada que eu posso confiar. Ok. Então, deixa eu acessar isso. Você quer que eu... ...que 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 eu... Você é tão negativo. Eu... Então eu... ...que eu estou ouvia? üzel. Eu tenho uma... ...comfessa para ter. Eu... Eu... Oh, shit! Sim. Mesmo que eu coloquei os outros sensores até um ponto em que você não vai perceber o meu handicap, se eu fossem estourados, eles seriam bem utilizados. Tudo bem, Wuzi, relaxa. Não se machucar sobre isso. Olha, eu vou fazer. Ah, uma última coisa. Você sabe que eu sou negro, certo? E não sou chinês. Eu sou blind, Carl, não sou estúpido. Tá certo. Cara, sério, eu achei que ainda dá pra fazer essa missão porque... Eu fiquei muito pouco entreinado, tá ligado? Eu fiquei... Um dia desse dia, eu fiquei parado jogando aí, de ter a Sanders. Eu nem falei pra vocês, mas eu fiquei um pouquinho jogando aí, treinando... É... Mergulho, dá pra fazer essa missão aqui agora, mas eu... Olha só, cara. Aqui não vai mostrar, né? Oh, eu tirei sem querer. Aqui não vai mostrar, mas... Eu fiquei jogando um pouquinho só, e subiu só um pouquinho a barrinha de... De fôlego, tá ligado? Eu achei que não ia dar pra fazer. Mas, tô vendo que aquele cantinho lá já é necessário, então... Tá de boa. Olha, salto insano, velho. Essa moto aqui é muito boa, eu gosto muito. Acho que era bate. Opa! Não me leva, mano. Quero minha moto até o fim, mano. Até o fim. Perícia com moto aprimorada, hein? Isso sim. Olha, a loja de carro aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui chegamos nas docas. Antigo... O navio que vocês devem plantar, o bug, está ancorado no mar. Você tem que nadar lá, tá? Tá. Sem o que é da Nug Boy, veja. Isso tá certo. Vamos lá, então. A parte mais difícil é essa parte. Mas acho que vai ficar de boa agora que eu tô com... Tô com um pouquinho de... De fôlego, né? Vamo lá. Sei por que essa missão lembra algumas partes do God of War, mano. Tem que ficar embaixo d'água. Beleza. Cuidado de nadar através dele. Vamo lá. Levanta aqui, né, CJ? Boa. Não sei o que é bestrear fôlego, já. Nem é tanta coisa assim. Olha a faca. Olha a faca, olha a faca. Beleza. Eita, balandro. É muita coisa mesmo. Vamos esperar o CD dar uma recuperada no fôlego. Espera aí, CJ. É o máximo, filho. GG. Vamo lá, velho. Dá bem que dá pra fazer essa missão aqui agora, né? Dá pra prosseguir um pouco já com a série. De ficar fazendo picotadinho de missão em missão. Vai fazer... Tudo de uma vez, mano. Boa. A roda principal foi abaixo d'água. Vigilhada por dois bagulho e patrulha. Se eu avistarei, mergulhe para tirar atenção. Não nasce na superfície d'água. Você será visto. Pô, os caras já me deixam aqui. Algo na cara, então. Sério isso? Deixa eu vir pra cá um pouquinho. Ah, velho. Estou indo pra cá. Eu perdi um pouquinho de vidro. Ninguém viu isso? Não. Ninguém viu nada, filho. Sim. Você está muito enganado, velho. Sim. Você está muito enganado, velho. Temos um pão de nadir chegando o voo. Mano, eu sinto que eu vi algo. Caraca! Estão me fechando aqui, velho. Pô, mas que eu saio daqui, mano? Estão queimando a cara, velho. Estão queimando a cara, velho. Não tem como nadar por baixo, não, cara. Não tem como mesmo, velho. Cara, vamos ver. Tem certeza. Olha só. Se eu ficar parado, eles não... Será que eles me veem aí? Eu vou perder muita vida aqui e eu estou ferrado, né? Beleza. É só nadar, então... É... Ficar emergindo parado, né? Tá certo. Se eu ficar parado em cima da água, eles não vão me ver. Vamos nessa. Ó, cuidado aqui, ó. É um cara na água? Não. Oh, man! Está lá! Está longe na água! Onde ele vai? Não alguém consegue ter um estudo por tanto tempo, cara. Como assim, velho? Ah, gente. Poxa, mano. De cara, eu tô me seguindo, parece. Esse que é o chato, tá ligado? Aí fica difícil, mano. Fica muito difícil. Tô mesmo embaixo d'água, se o cara tá perto de me seguindo. Tá vendo? Não é que eu tô me seguindo. Ei, alguém na água. Poxa, você viu isso? Não. Ei, o que foi? O que foi lá? Eu deve ter sido um seio ou algo. Essa é uma foca, mano. Agora eu tô ferrado agora, mano. Na moral. Tô muito ferrado. Eu vou entrar lá sem vida e eu já vou morrer. Ai, ai, cara. Eu ia pra ter feito essa missão agora, não era mesmo. Mas vamos lá, vou tentar. Gostar nada de tentar, velho. Complicado, hein, velho. Eu vou morrer na água, cara. Certeza. E essa bassa... Dá pra subir do outro lado? Não é que eu estou indo pra lá, pelo menos. Tá. Mesmo os holofotes, tá. Eu tenho os holofotes ainda. Agora os cara não... Não me vê, velho. Descansou já um pouquinho, CJ. Eu quero já pegar aqui direto já, mas não vai aí. Espera aí. Deixa eu descansar mais um pouquinho. Porque aqui já posso atravessar o barco já, mano. Não havia, quer dizer. Vai. Só vai, CJ. Pelo amor de Deus, mano. Vai. Rápido. Boa. Opa. A gente acabeçou no navio, mano. Desce. Sobe. Pega, mano. Boa. Ufa, velho. Quase, hein. Ainda não tem silenciador, mano. Se não... Vigora pra imorado, tá. Tá. Vou pegar a faca. Tem que matar os caras na faca mesmo, né? É o jeito. Vamos lá. Levanta a mão. Isso. Boa. Mission Stealth, mano. Onde eu tô com... Nem vira eu tô, velho. Se tivesse uma... Sei lá. Pelo menos o colete tá bom. Ela virar ali ou aí vai dar meia volta? E aí, mano? Virou. E aí, tem outro aqui, mano. Não, viu? Ixi. Beleza, Toys. Rockstar. Beleza. Eu quero virar aqui. Aí tá em cima, né? Tá. Que susto, mano. É pra onde, mano? Vai ficar aí mesmo? Tem que esse cara me atirar, né? Vai ficar aí, mano. Ah, eu não. De boa, então, mano. Só vai, fi. Outro aqui. Boa. E agora? E agora? Fica lá em cima? Tem inimigo aqui embaixo? E não. Vai embora. Não tem inimigo aqui mais, não. Pronto. 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 Sai do navio e volte para a RDoC. Onde sobe, fi? Aqui? Odeia gravidade. 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 Odeia gravidade.